Salve, salve família Tamo na volta da Bolívia aqui ainda Com a rapaziada aqui Todas as torcidas do Corinthians E nós tentamos fazer uma música aí Vê o que vocês acham aí O bagulho foi de coração É brisa de caravana Vamos ver aí o que vocês acham aí, certo rapaziada? Tamo junto, hein? Vamos aí, vamos aí, rapaz Vai, vai, vai Um, dois, três e... Mãe de bancada nunca parou de cantar Joga com raça, vai pra cima, corre e ganha E nesse jogo nós teremos que ganhar Por bem, por mal Queremos raça até o final Por bem, por mal Queremos raça até o final E dale, 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 dale O Coringão E dale, dale, dale O Coringão E dale, dale, dale O Coringão E dale, dale, Coringão Corintiano, maloqueiro E sofreror Na gringo a casa Nunca parou de cantar Joga com raça, vai pra cima O Coringão E nesse jogo nós teremos que ganhar Por bem, por mal Queremos raça até o final Por bem, por mal Queremos raça até o final E dale, dale, dale O Coringão E dale, dale O Coringão E dale, dale, dale O Coringão E dale, dale O Coringão